O anúncio foi realizado na manhã dessa quarta-feira no auditório do Largo da Liberdade. Alcir Camusato, o popular Paraguai é o novo presidente do time. Uma responsabilidade enorme, muito grande, substituiu o Lavarda pela trajetória dele. Eu já acompanhei toda a trajetória dele como desportista, como jogador e como presidente mandatário do Pato Futsal, da Lavarda Esportes. Então, a gente assumiu com essa responsabilidade. Luiz Sérgio Lavarda, depois de mais de uma década, não é mais o presidente. Como ex-jogador, ex-presidente, relembra com orgulho as conquistas do Pato. Três títulos nacionais, vários estaduais, jogos abertos, ligas regionais. A gente sai muito orgulhoso, mas a gente entende também que era um processo normal, que o ciclo ia se encerrar em 2022. Mas o ciclo encerrou antes. Eu entendo pessoalmente que era um momento de mudança, que uma nova gestão pudesse estar entrando, com novas ideias, com uma nova gestão. Aliás, pessoas essas que também estiveram junto durante todo esse processo, mas é um momento meu, pessoal, da minha família, de estar deixando um pouquinho o cenário, algumas questões pessoais também, projetos de vida. Lavardim explica que foi uma caminhada de muito aprendizado. Tudo é um aprendizado. Então, eu pessoalmente entendi que era um momento de estar deixando o processo para que novas ideias fluam e que o clube volte a entrar nos eixos para voltar a ser extremamente vitorioso. As pessoas que estão assumindo têm toda a capacidade e todo o apoio. São pessoas que também amam esse clube e querem que a coisa aconteça. Então, acho que é um momento de alegria. É claro que vai bater muitas saudades, mas era importante realmente que a gente pudesse fazer essa transição. Antecipar a minha saída foi uma questão que eu acho primordial para o sucesso do clube daqui para frente. Como eu falei, as novas ideias precisam realmente estarem à frente e tomarem as decisões. E talvez eu junto não funcionasse da maneira que deve acontecer daqui para frente. Mas todos estivemos juntos e acho que foi um clube extremamente vitorioso. Vou levar com muito carinho para a minha vida. E torcer para que o Pato volte realmente e brigar por títulos, ser um grande clube como é. Mas agora com uma nova gestão e com novas ideias. Então, acho que é só agradecer a todos e torcer para que tudo dê certo aqui para frente. O prefeito de Pato Branco convidou o ex-presidente para coordenar as escolinhas do município. O Lavarda tem história do pai dele até hoje. Nós somos bicampeão da liga, não é por qualquer coisa. Por ter uma pessoa maravilhosa que entende de esporte e atrasa. O Lavarda tem um valor grandíssimo para a cidade de Pato Branco. E por que nós não podemos dar essa oportunidade? Nós queremos revelar novos talentos. E nada melhor que ele para tocar esse grande projeto. Se ele aceitar, o convite está aí, é só ele assumir a função dele. Ainda não sabemos qual a resposta do Lavardinha. Sobre o time Pato Futsal, de acordo com o presidente, a equipe está confirmada no Campeonato Paranaense Série Ouro. O arbitral será dia 29 de janeiro. E também na Liga Nacional 2021. Arbitral, dia 30. A cidade pode ficar tranquila, pode nos confiar. A gente vai dar o máximo da gente para que possamos fazer uma equipe forte e competitiva. Porque Pato Branco hoje, como ganhou duas ligas nacionais, quatro anos, duas ligas, Taça Brasil. Chegamos no final da Supercopa, na qual fomos infelizes e perdemos para o Corinthians. Então vai ser uma equipe forte. Jovem, mas forte. Médica para todo o processo.